Estamos online, armas prontas. Saudações. Um, cinco, quatro, três, dois, um. 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 Um, cinco, quatro, três, dois, 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 um. Ouvindo de medo? Eu ainda posso, tá? Uma ajudinha aqui. Tem um aqui segurado. Ataque com coesão. Não é isso que vai me incomodar. Entra, 3D! Não vão se safar dessa. Você está na minha mira. Você está na minha mira. Você está na minha mira. Mercado. Tomado. Próximo ponto de aumento. Tempo. Uma escolha. Eles vão se arrepender. O ponto de tumulto será desbloqueado em 10 segundos. Vamos lá. Tem que correr aqui. Ok, não precisa. Um bom pontinho está ainda não está terminado. Vamos lá, vamos lá. Eu ainda posso lutar. Aceite o seu destino. Aceite o seu destino. Aceite o seu destino. Não vão se safar dessa. Aceite o seu destino. Aceite o seu destino. Foi só um arranhão. Vamos lá. Você está na minha mira. Apagando as luzes. Os canos não param de fomegar. Todos, segure-se. Reposicionando. Estou cercando o objetivo. Juntem-se ao meu redor. Estou tomando o objetivo. Todos, segure-se. Estou tomando o objetivo. Estou tomando. Próximo ponto de tormento, palácio. Beleza. Miloides, acabe com Deus. Você está na minha mira. Vou só atingir o palco. Preciso de cura. Preciso de cura. Não. Vou só atingir o palco. Não. Não. Que coisa é fácil. Não. 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 Está com o palco. Vem aqui segurar. Eu adoro ajudar os outros a brilhar. Avançam para o objetivo. Precisamos defendê-los. Se eu ainda estou de pé, ainda estou lutando. Avançam para o objetivo. Avançam para o objetivo. Eles vão se arrepender. Verificação de calor confirmada. Avançam para o objetivo. Avançam para o objetivo. Avançam para o objetivo. Avançam para o objetivo. Foi só um arrancar. Vamos lá. Vitória. Jogada da partida. A justiça vem de cima! Jogada da partida. Jogada da partida. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL